Quando se trata de um casamento temático, encontrar o vestido que emocione é essencial para dar vida a ele. Mas nossa próxima noiva está um pouco mais focada no pós-vida. Eu me chamo Satin, mas todos me conhecem como Eris Ai. Ou a médium hip-hop. Eu vejo pessoas mortas. E o meu tema é o dia dos mortos. Tá bem. Legal. Incrível. Ótimo. Tem alguma ideia do que está buscando em seu vestido? Eu quero usar preto. Na comunidade espírita, o preto representa proteção. Tem que ser todo preto ou tem que ser? Tá bem, todo preto. Ai, que lindo. É um Lazaro. Gostaram, pessoal? Ai, não. Primeiro vestido. Olha a cara dela. Deveria usar branco. Tá falando pela minha avó, não tá? Ela tá se comunicando com você através de mim. Tem... não. Eu chamo a minha avó de Big Ma. Ela se comunicou através de uma das madrinhas. Eu tenho duas aqui que também são médiums. Eu tô chocada. Nós conversamos o tempo todo e ela devia saber que eu quero vestido preto, amiga. Não tem discussão. A opinião da minha avó significa tudo pra mim. Eu quero que ela fique orgulhosa. Vou ficar aberta pra esse vestido branco. Muito bem. Você tá maravilhosa. Eu adorei. Eu acho que eu posso aceitar esse vestido. Ai, gente. É ele. Ai. É ele? O que a sua avó acha? O que a Big Ma acha? É assim que uma noiva deve caminhar para o altar. Eu estou feliz com esse vestido. A minha avó está feliz com esse vestido. Esse é o seu vestido ideal? Esse é o meu vestido ideal. Gostaram? Toda a minha posição é deslumbrante. É um momento surreal. Ouvir a minha avó dizer Você está tão bonita. E esse é o seu vestido. Do dia dos mortos a deuses e deusas. Os temas continuam surgindo em nossa próxima noiva, Madison. Eu sempre sonhei em ser uma noiva aqui na Kleinfeld. Uma ou ator antes. E são 11 anos. Ela tem aquele ar etéreo da Grécia. Ai, nossa. É, tá lindo. Eu não quero falar que é tradicional. É tradicional. Mas... Ela deixa ele mais atual. Exatamente. Deixou ele mais atual. O vestido é deslumbrante. É você. Acho que é. Bom, minha bela noiva Madison. Ai, meu Deus. Esse é o seu vestido ideal? É. É. Que ótimo. Ai, meu Deus. As vezes, tudo que precisamos é de uma cauda ou ator pra dar vida a um tema. Ou talvez de um castelo medieval, como nossa próxima noiva, Michaela. Vamos nos casar em um castelo em Dublin, na Irlanda. Ai, meu Deus. Quero ser a Kate Middleton. Eu quero um casamento real. Eu gosto de uma bela renda, mas também adorei a simplicidade do vestido da Megan. E como ele tinha só linhas simples. E eu quero que tenha mangas. Ok. De que valor estamos falando? Incluindo os ajustes ou qualquer coisa que precise ser feita a não passar de 4.500. Pode virar. Nossa. 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 O que nós achamos? Vocês estão com setas. Adorei. Lindo. Eu adorei? Adorei. Viu? Agora me sinto pior. É, Randy. Randy está nervoso. Ele precisa me contar alguma coisa? Ele custa 4.800. Tá bem. E sem os ajustes. Eu estourei o orçamento. É de tirar o fôlego. Eu adorei. Então sim. Michaela, esse é o seu vestido ideal? É. Ele me faz sentir como uma rainha. Superou todas as minhas expectativas. Algumas noivas querem relaxar, outras emocionar. E o que é mais emocionante que o... Que nós. Que ela adora e vocês também. Às vezes, quando a noiva está confusa, é melhor ir embora. E foi isso que a Stephanie fez. Mas acontece que nem os pais se bicando conseguiram mantê-la longe do brilho. Porque uma semana depois, ela voltou para escolher. Como se sente com esse vestido? Linda. Eu me sinto uma noiva. Pai, cadê você? Não te vejo. Vem aqui. Se sente... Posso te mostrar como ele é? Pode. Vou te mostrar ele de corpo inteiro, olha. Eu estou me sentindo uma noiva. O melhor que já se sentiu. É. Então, quer dizer que podemos ter um momento agora? Bom, Stephanie... É. Esse é o seu vestido ideal? Sim. É. Má. Stephanie não foi a única noiva com brilho a lidar com pais exigentes. Para Alex, o brilho nunca era demais. Ah, ele... Viu? Ela já está recebendo os ós e as. Olha essa calma. Todo mundo está gostando. Tá bom. E aí, mãe, você não gostou? Eu acho que ela ficou sem bumbum e com quadris largos. Quer ficar sem bumbum? Próximo. Alex só quer saber do brilho no vestido. Mas a mãe dela quer saber do caimento. Parece que tem duas mãos estampadas no seu bumbum. Não gostei dele. Então, que tal se a gente conseguir encontrar um meio termo? Ela está escolhendo só os vestidos que têm mais brilho. Ela não está escolhendo a silhueta. E falo sempre, se trata primeiro da silhueta. Viu? Como aquele Lee Tracy no manequim. Eu não sei se tem brilho o bastante para ela. Bom, se você quer sensual, bonito no corpo, é o melhor corte de vestido. Quando eu coloquei o vestido, eu pensei, não, tem brilho o bastante. Então, eu pensei que não ia dar certo. É muito bonito. Mas eu fiquei bem chocada. É tudo que eu poderia sonhar. Vou cruzar os dedos. Eu não paro de pensar em qual vai ser a reação da minha mãe. Olha, eu amei esse. Então, eu vou chorar se você odiar. Está lindo em você, filha. Ai, graças a Deus. Ela é a noiva mais linda do mundo. Você não precisa de tanto brilho. É isso que eu aprendi. Nós estávamos muito focadas no brilho. Estávamos muito focadas. Esse é o seu vestido ideal? É, é o meu vestido ideal. Parabéns. Estávamos muito focadas no brilho. O que é isso?